Lúdico, cara, é uma coisa que infelizmente hoje tá em falta, assim, você vê, você fala, cara, não existe, né, assim, é bem difícil de você encontrar algo nessa linha, então eu vejo que as crianças ficam um pouco carentes, né, por isso que às vezes você pega a galera youtuber e tal, que acaba fazendo muito sucesso com programação infantil que o cara cria ali, às vezes nem é porque é bom, mas às vezes é porque não tem nada, né, cara, o cara não tem o que ver, então a criança acaba, você vê a história do rapaz lá que criou, entre aspas, né, a galinha pintadinha, eu lembro que na época ganhou muita grana, foi muito legal, pô, catou músicas já existentes, né, que já faziam parte do cancioneiro popular, fez aquela roupagem, colocou a galinha ali, pô, rebombou, porque é lógico, não tinha nada, você fala assim, cara, o cara foi inteligente, evidentemente a ponto de pôr um negócio que não tem, não tem nada, aí depois veio, eu acho que o Mundo Bita é um que, eu sei porque, né, antes do Mundo Bita teve a Palavra Cantada, esse foi muito legal, claro, tinha os shows da Xuxa, um, dois e tal, esses, eu gosto muito da Xuxa, né, o programa, a estética, tudo dela, mas... Você tá falando isso só porque a gente começou aqui, a gente começou fazendo a música dela, ele tá com medo do processo. É, não, não, eu gosto mesmo, eu acabei de ver o documentário dela, eu simpatizo pra caramba com a figura dela, mas eu me lembro de um DVD... Mas eu lembro dessa época, né, porque assim... Não, 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 não. Não é, porque quando as pessoas falam dela, falam... Foi da minha época como pai. Cara, eu realmente não lembro dela, assim, nesse... Não é, mas assim, a Palavra Cantada, Galinha Pintadinha e a Xuxa, já foi da minha época como pai. Isso, aí sim, né. E como pai, eu não gostava muito, porque... Essas são as músicas chatas, né? Quer dizer, numa fase que eu peguei, numa fase lá, porque o Sullivan Massadas, escreveram, que são dois grandes compositores... Escreveram uma porrada de música, boa, é essa mesmo, tá na hora, tá na hora, pula, pula, bola e bola, tal, essa música. Tem Sullivan Massadas que são, assim, uma dupla fodida. Mas tem uma fase, assim, de um DVD específico que minha filha gostava, que era sofrido. Era sofrido. Eu falava, não, pelo amor de Deus, certo? E aí, tal. Mas tem várias, várias grandes músicas que eu pude acompanhar depois como pai e tal. Palavra Cantada é demais. Sim, também. Palavra Cantada é bem legal, eu tô querendo trazer o Paulo Tati já faz um tempo. Mas justamente em outubro, que é o mês das crianças, é o mês que quem trabalha com criança mais trabalha e mais estão ocupados pra vir aqui. Mas quem sabe, hein? Quem sabe esse... Os caras do Mundo Bita também, cara. Acho que rolaria um bom papo, eu não conheço, mas assim... Pois é, vamos ver. Eu acho bem legal, porque eu acho que as músicas são bacanas. Acho que eles não são de São Paulo, mas seria bem legal, cara. Porque também, na época, foi uma revolução. Eu queria ouvir também muito, por causa de criança e tal. Todo mundo cantava. Porque filhos e tal. E aí, pô, eu falei, cara, essa parada é diferente. Porque assim, porque é legal. Realmente assim, é legal. Tem uma pegada legal. Falei, pô, as músicas são legais. Tem uma banda ali mesmo, né? Parece que os shows mesmo, quando rolavam, então você tinha a banda. Falei, puta, que legal, né? Que playback ali rolando. Então eu falo, puta, já é bacana. Não, é super orgânico. Dá pra ouvir violão, batera, partes. Ouvir tudo. As ideias musicais. Acho que é da galinha. Não, da galinha não, que é da vaquinha. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. É legal, cara. É meio um Johnny Cash para crianças. Sim. Tá legal, tá legal. Exato, é.